Eu quero chamar a sua atenção agora de uma imagem revoltante que chega de Goiás. Dá uma olhada, põe no telão, por favor. Estava acontecendo uma parte de futebol, tem um empurro-empurro ali, estava acontecendo um falando um pouco mais alto e um policial dispara um tiro de bala de borracha na perna do goleiro do Grêmio Anápolis. Ele é atingido por esse tiro de bala de borracha, que foi disparado simplesmente por quem? Por um policial militar e foi durante uma confusão ainda em campo. No final da partida, contra o Centro-Oeste, a perna esquerda do goleiro Ramon Souza, que você acompanhou nas imagens, foi atingida e, por causa desse ferimento, ele pode ficar até quatro meses, de três a quatro meses afastado dos campos. Acompanhe todos os detalhes agora na reportagem. A partida válida pela 12ª rodada da divisão de acesso do Campeonato Goiano já tinha terminado. O Grêmio Anápolis, time da casa, havia perdido por 2 a 1 para o Centro-Oeste. Os jogadores ainda não haviam saído do campo quando a briga começou. A APM interveio e um tiro de borracha, disparado por um policial, atingiu a perna esquerda do goleiro Ramon Souza. E um dos nossos atletas estava de costas, ele empurrou e apontou a arma em direção ao rosto dele. Aí eu já, abaixa a arma, abaixa a arma, fiz assim. Só que em nenhum momento eu fui em direção ao policial, sei lá, xinguei ele, alguma coisa assim, para desacatar ou alguma coisa. Aí ele falou, engatilhou a arma e eu, na hora que eu estava, dando um passo para trás assim, ele atirou. Ramon tem 22 anos e está no Grêmio Anápolis há cerca de 4 meses. Por causa da gravidade do ferimento causado pela bala de borracha, ele não jogará mais na atual competição. Uma lesão não tão grande, como nós falamos de extensão, mas porém uma lesão profunda. E esperamos e torcemos muito pela recuperação dele, nos próximos 3 a 4 meses, para ele voltar aos campos, se Deus assim quiser. Em entrevista ao programa Tá Na Hora, Ramon falou sobre o sentimento de ficar afastado. Para mim é... Fiquei sem chão, minha família também, a gente sempre correu muito atrás disso, lutou, por tudo que eu tenho hoje, não foi fácil conquistar tudo que eu venho conquistado. E agora é pensar positivo, para voltar o mais rápido possível. O Grêmio Anápolis cobrou punição ao policial militar que efetuou o disparo. O Ministério do Esporte classificou a ação como desproporcional e violenta. A polícia militar abriu um procedimento administrativo para apurar os fatos. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.